Olá pessoal, tudo bem gente com vocês? Esse aqui é meu cachorrinho gente ó, passeando no jardim do condomínio pessoal, olha que bonitinho, tá um pouco de sol aqui gente, aí não tá dando pra gravar direito, olha aí como é que eu deixo ele gente, ele adora, esse é meu pet, paçoquinha, fazer xixi, adoro fazer xixi nas plantinhas, não é bom né gente, que as plantinhas acabam morrendo. Ai, vem mamãe. Vem, soquinha. Vixi, tava gravando ainda. Olha ele sentadinho gente, na graminha. É só pra vocês verem gente, um pouquinho do meu dia a dia com o Paçoca, que ele tá amando essa nova morada dele. Ei gão, mamãe. Aí pessoal, mais um pouquinho do Paçoca. Paçoca, olha aqui pras pessoas, dá tchau. Fala tchau gente. Fala pra mamãe, pra mamãe. Fala tchau pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau